Aleph, Thiago Aleph Boa noite, seu lascado Boa Quem tá falando aqui é Thiago Aleph de Fortaleza, Ceará Tio, sabe o que combina com todo tipo de moto também? Adesivos, cabriolcáricos e medievagens Tio, brincadeiras à parte, eu quero saber um pouco sobre sua visão de mercado Com quanto tempo você acha que o Brasil vai conseguir ter um desenvolvimento em relação ao mundo das motocicletas? Tipo, se as marcas vão ter uma melhor visão de mercado Em tentar trazer motos diferentes pro lineups das montadoras Se as montadoras tem interesse ou se possivelmente tem algum interesse de trazer motos que o brasileiro tá querendo É exemplo da Tenerife 700, da Yamaha Ou de algumas motos que a Honda lança lá fora e que não traz pra cá E algumas motos também que sejam de marcas estrangeiras Que a gente sonha muito em ter aqui Só que não tem pela possibilidade do mercado brasileiro ser muito limitado Aleph, obrigado pela sua pergunta Isso depende muito Hoje uma coisa que pode ajudar Não tô dizendo que vai ajudar Vai ajudar Mas o que eu quis dizer não vai resolver Só isso não vai resolver Mas vai ajudar é a reforma tributária Porque hoje o que atrapalha muito na vinda de motocicletas que são vendidas lá fora Novidades Motos asiáticas interessantes Motos indianas Asiáticas, né Mas principalmente essas motos que a gente vê lá na Ásia Maravilhosas E a gente fica sempre querendo A gente vê lá no canal do Bio No canal do Dan No Moto Diário E a gente deseja que essas motos venham pra cá Mas não tem possibilidade dessas motos virem pra cá Porque são altos impostos de importação E mesmo que você traga essas motos Que até Essas motos sejam montadas num regime CKD aqui no Brasil Ainda assim é caro Porque existem vários impostos Aqui a gente paga um monte de imposto Enquanto nos Estados Unidos você paga três impostos Três O cara que importa uma moto O importador ele paga dois impostos E aí você paga mais um imposto na hora da venda São três impostos envolvidos Quando você vende uma moto lá nos Estados Unidos Você importa Tem dois impostos E quando você vende você tem um imposto lá Que é no ato da venda E esse imposto ele é Ele fica variando aí de acordo com o Estado Aqui no Brasil são Uma baralhada de imposto Então Só vai mudar Quando o Brasil ele realmente Ele mudar a sua política de impostos É fato isso Não adianta Não adianta a gente dizer que Governo A Governo B Governo C Não adianta Pode estar qualquer governo Governo de direita De esquerda Liberal Centro Diagonal Para cima e para baixo Se o governo que estiver atuando Ele não tomar uma decisão de Aplacar Acabar com alguns impostos Ou Fomentar essa Reforma tributária E algumas reformas que a gente precisa Não vai adiantar Não vai adiantar nada Não adianta a gente ficar fazendo enjambro Arrumadinho Ficar Quebrando Reduzindo IPI Essas coisas Não adianta A gente tem que mudar Completamente O conceito de imposto No país Tem que mudar Não adianta Nós somos um país Completamente louco Quando se fala em impostos Tem imposto Sobre imposto Sobre imposto Sobre imposto Você vai pagar 20 impostos E está tudo lá Um dentro do outro A burocracia É tremenda Que faz com que você tenha Diversos impostos Embutidos Não vai mudar Eu não vejo perspectiva Sem uma reforma tributária Sem um governo Que queira realmente E eu não estou falando Que se governo A ou B ou C Faz ou não faz Mas o país Ele precisa de estabilidade Um país instável Politicamente Como nós estamos Ele não vai ter estabilidade Jurídica Política E econômica Não adianta Tudo está voltado Na política 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 mesmo Política Enquanto a gente tiver Essa instabilidade É claro gente Que todo o país democrático Como o nosso E como outros Tem oposição E situação Sempre Sempre vai ter oposição E situação Mas do jeito Que o nosso país está A gente dá um passo Para frente Dois para trás Um passo para frente Dois para trás Dois para frente Quatro para trás A gente acaba nadando Nadando Não sai do lugar Porque você tem Aquela corrente Né Aquela corrente que lá Leva, puxa você lá Para o fundo Depois está para frente Depois você vai e volta Adianta Você vai ficar dando volta Vai igual aquele hamsterzinho Naquela Naquela zorra lá Que fica correndo Não adianta A gente não está caminhando Para lugar nenhum Então Toda essa instabilidade política Ela não Não vai favorecer Para que venham Novas motocicletas E por mais que vocês achem Que isso não tem nada a ver Repensem Porque tem tudo a ver A instabilidade política Ela afeta diretamente Em decisões futuras A exemplo Da reforma tributária Que precisa acontecer Para que outras coisas Ocorram E para que Empresas Possam Se desenvolver Até Trazendo produtos Inovadores E outra coisa A gente precisa Melhorar A industrialização Do país Não adianta Outra coisa Nós precisamos Incentivar A ciência Nós precisamos Incentivar Aos estudantes De tecnologia De exatas A gente precisa Ter engenheiros Precisamos ter cientistas Precisamos ter Matemáticos Precisamos ter A gente precisa Ter o pessoal De exatas Trabalhando aqui E não vazando daqui Não indo embora Então para isso Nós precisamos Ter bolsas de estudo As pessoas precisam De bolsas de estudo Para poder estudar A gente tem A gente vive Num país Pobre Um país Que não tem Não tem Informação Não investe Em formação A gente não está Formando cientista A gente não está Formando engenheiro A gente está A gente está Formando E nada contra A gente quer falar aqui Nós estamos Formando advogados Nós estamos Formando médicos Poucos inclusive Mas a gente está Formando muita gente Numa área Liberando um monte De advogado Aí O que tem de advogado Não é brincadeira Estamos liberando Um monte de fisioterapeuta Advogado E eu repito Nada contra Estamos liberando Um monte de tecnólogo Um monte de analista De sistema Um monte de designer Um monte de publicitário Um monte de Mas um país Ele é um monte mesmo Enquanto a gente Tinha que estar pensando Nos tecnólogos Mas nos engenheiros No pessoal de exatas No pessoal Para poder gerar Ciência Para poder gerar Tecnologia Para o nosso país Eu tenho alguns conhecidos Não digo amigos Mas conhecidos Que perderam Bolsa de estudo Perderam Bolsa do CNPq Perderam Bolsa de E não era gente Que ficava fazendo tese De coisas esdrúxulas Que eu não vou citar aqui Porque tem criança assistindo Mas Eu já vi Eu já vi umas teses E Bancado pelo governo Tá Bancado pelo governo Gente fazendo tese De doutorado De coisas esdrúxulas De coisas absurdas Que eu não vou citar Porque se eu citar aqui Primeiro que eu vou ser O canal Esse vídeo Ele vai ser Bloqueado Pelo Youtube Se eu procurar aqui Abrir Começar a ler O que eu vi De gente fazendo Tese de doutorado Doutorado E não é mentira De um ex-ministro Maluco não Porque o cara é doido mesmo Eu vi Eu vi Eu li Tá E outras pessoas Que aproveitaram Bolsa Pra fazer Teses Loucas E aí a gente Via que tinha Muita coisa Que tava solta E aí Quando chega um governo Como esse Que é um governo Também louco Vai e corta tudo Não Corta tudo Dane-se Não é assim Corta o que não presta Mas tinha muita gente Que tava fazendo Trabalho sério Que simplesmente Teve bolsa cortada E eu sou o cara Do meio termo Eu não sou um cara Nem da direita Nem da esquerda Eu também não tô No meio do muro Mas eu sou pelo que é certo E muita gente Perdeu bolsa de estudo Gente que tava estudando Gente que ia trazer Benefício Pro nosso país Então a gente precisa disso Eu tô fazendo esse discurso Zé Palestrinha Eu fui Mas eu volto A gente tá falando de moto A gente tá falando de tecnologia Mas nós precisamos Formar pessoas Que vão trabalhar No nosso país E não pra sair Do país Pra trabalhar lá fora Canadá tá pedindo gente De novo Canadá tá recrutando Pessoas de outros países Novamente Porque lá tá sem gente Tá sem gente Tá E aí vai ter mais Uma onda de pessoas Saindo do Brasil Pra ir pro Canadá É legal isso? Não é Então Aleph O meu pensamento Era de 5 anos Mas agora Não menos de 10 Não dá pra você Reconstruir A pandemia Ela gerou um tsunami No nosso país Foi um tsunami Destruiu tudo Cara E antes da pandemia E antes da pandemia Algumas peças Destruíram também A educação Do país E Não é rápido Existe uma ideologia Tanto de direita Quanto de esquerda Que tá Se engalfinhando E o estudante Ele tá no meio O cara O cara que tá Estudando Pra Um doutorado Pra um mestrado Ou o cara Que quer ter Uma 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 formação Acadêmica Ele tá no meio Do tiroteio De duas ideologias Não é assim Não é assim Que você bota Um país pra frente Né? Você tem que ser Pragmático Nesse momento E colocar Pra funcionar As instituições De educação E hoje O país Tá completamente Engessado Sem isso Nenhum País vai pra frente Cara Não adianta Você vai trazer Engenheiro de onde? Do Japão Os caras vêm pra cá Fazem o negócio Depois vai embora Você vai trazer Engenheiro de onde? Da Alemanha Os caras vêm pra cá Fazem o negócio Depois vai embora Não vai ficar aqui E meio que ele fica aqui Ele é caro O engenheiro japonês é caro O engenheiro alemão é caro Vai ganhar em euro O engenheiro alemão O engenheiro japonês Vai ganhar em dólar E aí? Não é melhor a gente ter Um corpo de engenharia Brasileiro Como a Honda tem Um bom corpo de engenharia A Yamaha tem também Então Eu acho que Do jeito que tá Depois dessa pandemia E antes O caos que tava Vai demorar no mínimo 10 anos Então vamos esperar aí 2030 2032 E se Ano que vem A gente voltar os trilhos E se Ano que vem A gente Ano que vem 2023 A gente começar A voltar os trilhos E que pare Essa loucura Que a gente tá vivendo De tensões políticas Não há um país Que resista Tantas tensões políticas Porque tensões tem que haver As tensões políticas Tem que existir Pra gente Pra gente viver Uma democracia Mas do jeito que tá Que para tudo A reforma tributária Foi pra gaveta Cadê? Alguém Vocês ouviram falar Em reforma tributária? Alguém Alguém ouviu falar De novo Falaram agora O Guedes Falou agora Alguma coisa do tipo Mas cadê? Ninguém tá pensando Em reforma tributária Enquanto não Houver Uma reforma tributária Que eu não tô dizendo Que vai salvar a lavoura não Tá? Mas é uma das ferramentas Que vai ajudar A gente ter uma carga tributária Menor Mais justa Pelo menos Mais compreensível Enquanto a gente Não tiver Uma reforma tributária Que vai ajudar Em algum ponto Desse contexto todo Nada vai pra frente Eu sei que vai ter Alguém que vai assistir Essa live Esse vídeo E vai dizer Ah, porque você não sabe Porque isso Vai querer dar uma Ao invés de me criticar Complemente Né? Complemente Né? Tem gente que não sabe Complementar Ela sabe desqualificar A ideia do outro Mas complemente então Né? Mas eu penso assim Reforma tributária É importante Pra esse contexto É uma das peças Pra poder a gente desenrolar Enquanto não rolar isso Nada vai pra frente A gente vai continuar Com o CG 160 Que o motor alto Destrói a 60 mil quilômetros Rodados Factor 150 Moto já tá aí Sei lá 12 anos no mercado 15 anos no mercado A gente vai continuar Tendo moto bosta A 20 mil reais CG vai bater 20 mil reais Até o final do ano Ok? Podem esperar Enquanto isso Tudo inflacionando Preço de moto Lá nas alturas Hoje você não vai comprar Uma CG 160 Que é uma bosta Em São Luís do Maranhão Por menos de 16 mil reais Lá Que é onde se vende moto Mais cara no país Que é Infelizmente Os meus queridos maranhenses Sofrem com isso O povo do Maranhão Sofre E eu cito eles E eu cito eles como exemplo A moto mais cara Do Brasil Está no Maranhão CG 160 Que é Uma bosta A 17 mil reais Vocês acham que isso Vai mudar Quando? Então Vocês tem que refletir Vocês tem que votar certo Cobrar dos parlamentares Que vocês votarem Pensem Reflitem Eu não estou fazendo Política Campanha política Partidária Eu estou fazendo aqui Uma conscientização Política Para vocês Não adianta Vocês pedirem Highness Bolt Rebel 500 1100 Não adianta Enquanto o Brasil Estiver nesse caos Político Essa loucura De dar dois passos Para frente Quatro para trás Um para frente Dois para trás Dois para frente Um para trás Não vai para lugar nenhum Infelizmente A gente vai continuar Com as bochinhas Que a gente tem aqui Deixa eu colocar O Thiago Aleph De novo aqui Tio Concordo totalmente Com você Cara Eu sou estudante Do curso de física De licenciatura em física Da Universidade Estadual Da Paraíba Como o fato da pandemia Está rolando aí Eu estou em casa Mas eu concordo Totalmente com vocês Se a gente não tem Uma Uma reforma tributária Mais justa Que E menor Que ajude o brasileiro Que ajude A indústria brasileira A crescer A gente não vai ter nada Não vai continuar Caminhando nada Para frente E em questão do governo Cara A gente vive nessa crise Política aí Desde 2014 Que a gente vem Vem vindo Dessa crise política Tanto do governo Do governo de esquerda Quanto do governo de direita Isso não importa Essa crise política aí Vem assolando o Brasil Desde 2014 Desde que o Brasil Veio Entrar na recessão De 2016 É Complicada a situação No Brasil É complicada a situação No brasileiro A gente espera Que tudo mude A gente espera Que o Brasil Venha Ganhar Uma força maior Em parte do povo Mas o que a gente Está vendo Infelizmente É o povo Brigando entre si E querendo dizer Que tal político Tal pessoa Ou tal regime político É melhor do que o outro Sendo que eles Não estão enxergando Para o próprio terreno Para o próprio Território brasileiro Eles não estão enxergando Que o Brasil É quem está Se prejudicando por isso Perfeito, Alex Ah tio Me desculpe O áudio longo E complementando aqui O primeiro áudio Eu Tenho um amigo Um conhecido na verdade Desculpe Que ele é engenheiro E já estava pensando Em sair do país Pela situação que ele está E ele tem duas meninas Um beijo, Alex Eu não tenho que retocar E retocar o seu comentário Perfeito Parabéns aí Pelo comentário E pela pergunta Tchau 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 Tchau